O fim de ano chegou e com ele muitas festas por aí, né? Férias, o pessoal saindo de casa para ir para outros municípios e nesse período festivo aumentam os números de ocorrências relacionadas à perturbação de sossego. Mas você que está em casa, você sabe o que é uma ocorrência de perturbação de sossego? Você sabe o que se enquadra dentro desta perturbação de sossego? Quais são as penas previstas para as pessoas que cometem esse tipo de crime? E é justamente sobre isso que nós viemos até o 8º Batalhão falar. Nós conversamos com a Tenente Fernandes, que contou um pouquinho mais sobre esse tema e tirou, esclareceu todas as dúvidas que a população ainda tem referente a esse tipo de ocorrência. Vamos acompanhar. Então, a perturbação de sossego, ela é perturbar o trabalho ou o sossego alheio, né? Ela é uma contravenção penal, é considerada um crime de menor potencial ofensivo e é algo que é muito comum, né? Que o pessoal fala assim, ah, mas a perturbação de sossego, o som até 10 horas. Na verdade, não. Isso, na verdade, essa questão de horário não existe. A perturbação de sossego, ela pode ser acionada a qualquer momento que uma pessoa se sinta perturbada, né? Se sinta incomodada. E uma das que mais crescem também é o escapamento barulhento, né? Das motocicletas, um grande problema enfrentado pelo 8º Batalhão e pela sociedade aqui. Sim, os escapamentos também, eles atrapalham muito, também podem perturbar o sossego da população, né? Às vezes a pessoa tem uma criança pequena, recém-nascida, acabou de colocar para dormir, aí passa alguém com um escapamento barulhento, ou tem alguém autista, alguém com algum tipo de deficiência em casa, que precisa de um pouco mais de repouso, de um local silencioso, e aí esse escapamento acaba passando, fazendo barulho na frente da casa da pessoa e acaba incomodando. Tanto que nas sextas e nos sábados a gente tem a Patrulha do Sossego, que ela é uma equipe policial só para atendimento desse caso específico da perturbação do sossego. Então a qualquer momento que a pessoa se sente incomodada, ela pode ligar aqui no 190 e a gente vai dar o atendimento necessário.